Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesta videoaula, vou mostrar o passo a passo deste porta-joias em crochê que eu já mostrei para vocês nas minhas redes sociais, fez muito sucesso e vocês me pediram o passo a passo. Então, vou tecer mais um mostrando todos os passos, são passos simples e quero ver muita gente fazendo porta-joias bonito por aí, tá bom? Para fazer este aqui, eu usei a linha Cléa, usei fio duplo e agulha de crochê de 1,75 milímetros. Precisei também dessas pérolazinhas, esta flor em crochê para aplicação, que eu vou deixar o link com o passo a passo da florzinha, dessa florzinha na descrição do vídeo, tá bom? E aqui dentro tem uma garrafa pet cortada, olha, para dar essa firmeza. Foi uma dica que uma seguidora me deu e eu gostei da ideia, olha, fica bem firme, a gente corta, passa a borda com o ferro de passar bem de levinho para ela não ficar cortando, olha, e dar firmeza para o trabalho, tá bom? Então, basicamente, você vai precisar de linha, a florzinha e as pérolazinhas para poder enfeitar, se for fazer igual a esse. Porque depois que você fizer a base, que é esse cestinho e a tampinha, você pode estar customizando do seu gosto, tá bom? Para fazer o porta-joias nesta videoaula, eu vou usar a linha Camila 1000. Ela tem o tec similar ao da Cleia, também é uma linha fininha, então eu vou usar fio duplo e também a agulha de 1,75 milímetros, tá bom? Então, assista a videoaula inteirinha e depois pegue o seu material e comece a tecer, assistindo novamente, que daí as dúvidas ficam mais fáceis de serem sanadas. Mas se tiver alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todo mundo com o maior carinho, tá bom? Então, chega de falar e vamos à nossa videoaula, vamos lá! Iniciamos por esta base aqui, é um disco feito com pontos baixos. Neste disco, eu começo a primeira carreira com 12 pontos baixos e vou seguindo aquela regra de aumentos... Para o crochê redondo perfeito, até completar 78 pontos baixos. Começa com 12, termina com 78, tá bom? Vou mostrar aqui como eu faço esse disco, mas se você tiver outra técnica que você julgue que seja mais prática, mais fácil... Para fazer um disco de crochê com essa quantidade de pontos, você pode fazer que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com o anel mágico. Teço aqui o primeiro ponto baixo e vou continuar tecendo pontos baixos dentro do anel, até completar 12 pontos baixos. Vamos lá! Completei os 12 pontos baixos, já posso fechar o anel... E finalizar a carreira. Aqui eu vou deixar a alça do último ponto baixo à espera... Venho em cima dessas primeiras duas alças aparentes... E na verdade, elas estão em cima do segundo ponto baixo da carreira... Aí eu pego a alça que ficou à espera e passo aqui por baixo, levando-a lá pra trás. Concluída a primeira carreira. Deixa eu fechar mais um pouquinho, que é importante que esse centro aqui fique bem fechadinho, né? Pra não escapar nenhuma joia. Vamos continuar. Da segunda carreira, eu estou com a alça lá atrás, eu passo a agulha aqui na frente, vou lá atrás, trago a laçada pra frente... E teço aqui um ponto baixo. Vou tecer dentro desse ponto, mais um ponto baixo. Dois pontos baixos em cima do mesmo ponto. No próximo ponto baixo, eu vou tecer apenas um ponto baixo. E eu vou seguir por toda a carreira dessa forma. Em um ponto eu teço... Dois pontos baixos... E no outro ponto eu teço apenas um ponto baixo. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Estou finalizando a segunda carreira. Já fiz aqui o último aumento. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cima deste ponto aqui. É o último ponto da carreira anterior e corresponde àquela alça que nós passamos por baixo do primeiro ponto baixo... Quando finalizamos a primeira carreira. Então, aqui eu vou tecer um ponto baixo. Por isso que ele tem que ficar aparente, porque vai contar na hora da gente fazer a próxima carreira, tá bom? Então, agora, depois de fazer todos os pontos... Eu totalizei 18 pontos nesta segunda carreira. Agora eu vou finalizar. Como eu finalizei a carreira anterior, deixa a alça à espera. Passa a agulha em cima do segundo ponto baixo da carreira anterior. Levo a alça lá pra trás e não puxo muito, porque essa alça tem que ficar aparente aqui, ó. Na frente do trabalho. Vamos para a terceira carreira. A alça está lá atrás. Eu vou fazer este movimento com a agulha. Passo a agulha frente para trás, em cima do ponto baixo. Trago a laçada pra frente e teço um ponto baixo. Em cima desse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Fiz aqui um aumento. Nos próximos dois pontos baixos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto baixo em cima de cada um. Um aumento, dois pontos baixos. Em cima do próximo ponto baixo, eu teço um aumento. E nos próximos dois pontos baixos, um ponto baixo em cima de cada um. Daqui pra frente, eu vou seguir esta sequência. Um aumento. E dois pontos baixos. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. Um aumento, dois pontos baixos. Um aumento, dois pontos baixos por toda a carreira. Vamos lá. Estou finalizando a terceira carreira. Fiz aqui o último aumento. Restam dois pontos baixos pra eu tecer. Um. Dois. E já vou finalizar a carreira. Sempre do mesmo jeitinho. Passo a agulha de trás pra frente, em cima do segundo ponto da carreira anterior. Levo a alça lá pra trás. E puxo de forma que ela fique firme e aparente na carreira. Tá bom? Estou na terceira carreira. Comecei com doze pontos. Na segunda carreira, eu fiz dezoito pontos. E nesta carreira, eu tenho vinte e quatro pontos. Sempre vai aumentando seis pontos a cada carreira. E eu vou seguir sempre numa sequência. Que é a seguinte, ó. A primeira, eu fiz os doze pontos. Na segunda, eu fiz um aumento, um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Nessa terceira carreira, eu fiz um aumento, dois pontos baixos. Aqui, ó. Um aumento, dois pontos baixos. Um aumento, dois pontos baixos. Nessa quarta carreira, eu vou fazer um aumento, três pontos baixos. Um aumento, três pontos baixos. Na próxima, é um aumento, quatro pontos baixos. Um aumento, quatro pontos baixos. Então, eu vou nesta sequência. A cada carreira, eu aumento um ponto baixo entre um aumento e outro, tá? Então, aqui tem dois pontos baixos. Eu vou seguir três pontos baixos entre um aumento e outro. Quatro pontos baixos entre um aumento e outro. Vou seguir até completar o total de setenta e oito pontos baixos na carreira toda, tá bom? Então, é a única coisa que eu vou fazer daqui pra frente. Só observando essa sequência. Se você tem dificuldade pra saber se tá certo, é só contar. Termina a carreira, conta a quantidade de pontos baixos. Se aumentou seis pontos a cada carreira, é porque tá certinho, tá bom? E outra dica também, olha, que nem nessa carreira. Eu sempre vou começar com o aumento, que eu já fiz. Aqui, eu sei que são três pontos baixos. Entre um aumento e outro. Eu fiz os três pontos baixos. Quando eu chego... Aqui, ó. Na carreira anterior, eu fiz o aumento aqui, ó. Tem este ponto e este ponto em cima de um único ponto. O aumento que eu tenho que fazer na carreira que eu estou tecendo... Sempre será em cima do segundo ponto do aumento que eu fiz na carreira anterior, tá bom? Então, se você está se perdendo aqui na conta de quantos pontos baixos tem que fazer... Você fez lá a quantidade de pontos baixos. Chegou aqui no aumento. Se você está no segundo ponto do aumento, é porque já tá na hora de fazer o aumento e seguir na sequência. Aqui, eu tenho que fazer três pontos baixos entre um aumento e outro. Olha lá, ó. Fiz os três pontos baixos. Já cheguei aqui no aumento da carreira anterior. E em cima do segundo ponto do aumento. Aqui, eu vou fazer os dois pontos baixos. Tá bom? Então, seguindo essa sequência, com esta dica, vocês não vão ter grandes dificuldades pra completar o disco. Eu vou fazer esse disco e já volto mostrando como fica e o próximo passo. Vamos lá. Fiz o total de 12 carreiras. Com 12 carreiras, o intervalo entre um aumento e o outro é de 11 pontos baixos. E o total de pontos na volta toda soma 78 pontos. Nesta altura, eu já cheguei na medida que eu quero. Aqui, eu tenho 10,5 cm, aproximadamente, de diâmetro. A medida dessa extremidade até essa extremidade. 10,5 cm. Quando eu fiz esse primeiro, eu não tinha nenhum padrão pra seguir. Mas, com esta medida, deu certinho pra poder colocar aqui a garrafa pet cortada, sem precisar fazer emenda e nem aumento. Deu certinho uma garrafa de 2 litros. Então, se você tiver a intenção de colocar uma garrafa pet, presta atenção na medida. Agora, depois dessas 12 carreiras, eu vou fazer mais uma carreira só de pontos baixos. Começo aqui e vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior pra finalizar o disco. Com esta carreira de 1 ponto baixo aqui, essa carreira só de pontos baixos, eu completo a medida de 11 cm de diâmetro nesse disco aqui. Então, só vou fazer a carreira de pontos baixos e já volto mostrando o próximo passo. Vamos lá! Estou finalizando a carreira só de pontos baixos, sem aumentos, a décima terceira carreira. Já fiz aqui o último ponto baixo. Depois que eu faço o último ponto baixo, eu já posso cortar o fio. Já cortei, fiz o último ponto baixo da carreira. Olha aqui onde é que eu estou, tá bom? Eu corto o fio e puxo. E agora, eu vou finalizar essa carreira com um jeitinho bem legal, ó. Depois que eu puxo o fio, eu venho aqui no segundo ponto baixo da carreira. Passo a agulha em cima dele, de trás pra frente. Aí, eu vou pegar essa ponta de fio que eu cortei e passar aqui por baixo, ó. Puxa todinho, sem puxar muito. Tem que ficar, essa alcinha aqui, tem que cobrir esse primeiro ponto baixo da carreira, que ele fica sem alça aqui em cima, ó. E a gente passa aqui. Depois, eu venho no último ponto da carreira, esse aqui, ó. Aí, eu vou passar a agulha de baixo pra cima. Pegando só a alcinha de trás do ponto, olha. Aqui. Aí, eu pego novamente a ponta do fio e levo pra baixo. Fazendo assim, ó. Todos os pontos aqui em cima, eu olhando o trabalho aqui em cima, ó. Fica tudo igualzinho. Se eu fizesse com ponto baixíssimo, ia ficar um relevinho aqui no final da carreira, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu vou esconder essa ponta de fio, tá? Então, eu posso passar a agulha por entre os pontos baixos e vou pegando a pontinha do fio, passando aqui pelos pontos baixos e escondendo. Sempre tomando cuidado pra não repuxar, porque a gente teve esse trabalho pra ficar tudo igualzinho. Se eu puxar muito a ponta do fio, vai dar diferença, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esconder essa pontinha de fio, não tem mistério, tá? Você pode até fazer com uma agulha de costura, se achar mais fácil. Mas, é só ir passando a agulha na base dos pontos baixos e... Vai puxando a pontinha do fio... Até que ela suma por completo e fique bem escondidinha aqui do lado do avesso do trabalho. Eu já volto depois de terminar isso aqui, tá bom? Vamos lá! O fio está escondido, tudo bonitinho. Agora, nós já podemos seguir para o próximo passo, que é fazer essa parte aqui do cesto, essa parte de cima. E observe que, dessa forma que eu vou mostrar, fica tudo retinho aqui embaixo, tá vendo? Bem certinho, bem retinho, dividindo a base do corpo do cestinho. Você também pode fazer, se você não quiser aplicar essa técnica que eu tô mostrando, dá pra continuar sem cortar o fio. Você pode fazer como eu fiz nesse cestinho aqui, olha. Eu fiz as carreiras de ponto baixo, fazendo esse disco aqui embaixo. E depois, eu só continuei tecendo sem aumentos. Fica bonitinho também, olha. Só que não fica bem reto aqui na base, olha. Tá vendo? Ele fica meio arredondadinho. E dessa forma que eu vou mostrar, a gente tem esse resultado aqui. Então, vamos lá. Depois que eu escondi o fio, aí eu vou deixar esse lado do avesso, fica na parte de dentro do porta-joias. E a gente vai deixar a amostra, essa parte do direito aqui, pra ficar dessa forma, tá? Ó. Então, aqui, eu vou escolher qualquer ponto aqui do trabalho. Eu vou passar a agulha por alguns pontos baixos aqui, ó. Pode ser uns cinco pontos baixos. A gente passa a agulha. E agora, eu vou pegar novamente o fio, eu dou uma dobradinha nele e passo aqui dentro desses pontos que estão na agulha aqui, ó. Agora, eu vou puxar o fio até que essa pontinha dele aqui, ó, fique bem guardadinha dentro dos pontos baixos. Só puxar um pouquinho, só pra eu poder esconder essa ponta de fio, tá? Às vezes, a gente deixa a ponta pra esconder depois, mas quando já dá pra começar o trabalho escondendo a ponta de fio, então, ó, tá aqui dentro, tá bom? E o fio está pelo lado direito do trabalho. Agora, eu pego o trabalho nesse sentido, do lado avesso, aí, eu vou passar a agulha nessa direção, ó, aonde está o fio aqui. Passo por cima desse ponto baixo que corresponde ao início do fio aqui. Dessa forma. Pegando só as duas alcinhas da parte de cima do ponto baixo. Aí, eu dou uma laçada, trago o fio pra esse lado do trabalho, o avesso de frente pra mim. Vou novamente no próximo ponto, passo a agulha em cima do ponto baixo, trago a laçada pra frente e teço aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, trago a laçada pra frente e teço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer esse ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixo por toda a carreira, ó. Sem apertar, tem que ficar na mesma espessura, no mesmo comprimento dos pontos baixos que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou fazer essa carreira todinha com os pontos baixíssimos. Dessa forma, vamos lá. Estou concluindo a carreira de pontos baixíssimos. Olha como fica. Do lado direito aqui não aparece nada. Do avesso a gente tem essas alcinhas à mostra. Aqui, eu já fiz todos os pontos, só tá faltando fazer esse último, pra encontrar com o primeiro aqui. O último, eu não vou tecer ponto baixíssimo. Quando faltar só um pontinho aqui, ó, pra encontrar o primeiro ponto baixíssimo, eu já posso cortar o fio e puxar. E aqui, eu também vou fazer um arremate, ó, passando a agulha em cima aqui das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Aí, eu pego a ponta do fio e levo lá pra trás. Agora, eu venho com a agulha de baixo pra cima, só na alcinha da parte de fora aqui do ponto baixíssimo, olha, do último ponto baixíssimo, eu pego nessa alcinha. Aí, eu pego o fio e puxo pra baixo. Aí, fica tudo igual aqui em cima, ó. Todas as alcinhas vão ficar à mostra. E essa pontinha de fio, eu vou também esconder aqui embaixo. Então, eu pego ela aqui agora, ó, e vou passar essa ponta de fio por dentro dos pontos baixos aqui, até que eu consiga escondê-la, tá bom? Vou esconder a pontinha do fio e já volto mostrando o próximo passo pra vocês. Escondi o fio e o interessante desse tipo de acabamento é que fica tudo tão igualzinho, olha, que a gente mesmo que fez a carreira de ponto baixíssimo, finalizou, se você não marca, depois você não consegue descobrir aonde foi que terminou. Se bem que aqui, nesse caso, a gente não precisa saber aonde foi que terminou, não. Mas, fica muito bom esse acabamento puxando o fio cortado e escondendo como eu mostrei pra vocês, tá bom? Agora, nós vamos para o próximo passo, que é tecer essa parte aqui do porta-joz. Então, vou pegar o fio, olha, aí eu escolho qualquer ponto aqui na última carreira do disco, eu não gosto de começar pra ficar tudo no lugar, só os acabamentos, olha. Porque aqui, nessa parte que fica um pouquinho mais grossinha aqui do lado do avesso, foram os inícios e finais de carreira. Do lado direito, fica quase que imperceptível, né? Então, ó, vou começar por aqui, não muito perto daquela parte grossinha. Bem, aí eu tenho a carreira de pontos baixíssimos, é sobre essa carreira que eu vou trabalhar. Então, eu vou passar a agulha de trás pra frente, em cima de uma das duas alcinhas de um dos pontos baixíssimos que eu fiz na carreira anterior. Aí, o fio já tá aqui, eu dobro a ponta e levo o fio pra trás. Agora, eu vou me posicionar, ó, o fio tá lá atrás, ó, a alcinha tá lá atrás. Eu volto em cima do mesmo ponto, vou lá atrás de novo, trago a laçada pra frente e teço um ponto baixo. E vou tecendo uma carreira de pontos baixos, trabalhando em cima dessas duas alcinhas da carreira de ponto baixíssimo. Ó, só em cima dos pontos baixíssimos. Um ponto baixo em cima de cada um. Tá um pouquinho difícil pra mostrar, ó. Por causa dessa ponta de fio aqui, mas eu sei que vocês já sabem onde é que eu estou. É porque não é pra mexer nessa alça, nas alças dos pontos baixos. Você esquece, você tem que pegar só as alcinhas dos pontos baixíssimos que estão aqui em cima, tá? Então, você vai estar com o trabalho de frente pra você, vai ficar mais fácil pra visualizar e passar a agulha na alcinha. Tá bom? E a gente já vai aproveitando e escondendo a ponta de fio... Na base dos pontos baixos que nós vamos tecendo nesta carreira. Eu vou fazer toda a carreira de pontos baixos e já volto mostrando como é que a gente finaliza e inicia a próxima carreira. Vamos lá! Estou finalizando a carreira de pontos baixos, olha como fica. Deixa eu mostrar aqui dentro também pra vocês, olha. Como a gente trabalha usando as alcinhas dos pontos baixíssimos, as alcinhas da última carreira de pontos baixos... Ficam a amostra aqui, ó, formando essa base. Fica bem legal, né? Agora, eu vou finalizar esta carreira... Da mesma forma que eu vou finalizar todas as outras carreiras, tá? Então, fiz o último ponto baixo, deixo a alça à espera. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo da carreira, eu venho em cima do segundo ponto... Passo a agulha de trás pra frente, pego a alça à espera e levo lá pra trás. Agora, na posição que está, ó, levei lá pra trás, dou uma ajustadinha. Eu volto aqui, ó, em cima dessa alça. É, essa mesma alça que está na agulha foi a alça que passou daqui pra cá. Eu volto, pego essa alça de novo, passo a agulha, vou lá atrás, peraí que eu enrosquei aqui, ó. Pego a alcinha de novo. Ah, eu queria tanto fazer bonito pra vocês. Ó, aqui, peguei a alcinha, vou lá atrás, trago a laçada pra frente. E teço aqui um ponto baixo. Ó, teci em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Eu passei a alcinha por cima dele, voltei e teci o ponto baixo em cima do primeiro ponto novamente. Agora, eu vou no próximo ponto e começo a tecer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. E a partir desta carreira aqui, eu só vou repetir carreira. Sem aumento, sem diminuição, só tomando cuidado de contar os pontos de vez em quando, pra não ter o risco de fazer ponto a mais ou ponto a menos, que dá diferença no corpo, né, do nosso porta-joias. Então, vamos continuar com esta carreira aqui. Estou finalizando a segunda carreira de pontos baixos e olha como tá ficando. Já vai subindo o trabalho aqui, olha. E ficando tudo retinho, bem bonitinho. É bem gostoso fazer esse porta-joias. Eu vou finalizar a carreira mais uma vez, pra mostrar novamente, né, pra ninguém ficar com dúvidas. Ó, fiz o último ponto baixo. Pula esse primeiro, que mal dá pra pegar as alcinhas dele, ó. Venho no segundo ponto. Passo a agulha de trás pra frente. Aí, eu vou pegar, passar a laçada e levá-la lá pra trás. Passar essa alcinha aqui, ó. Aí, eu volto. Ela já tá na agulha, ó. Eu volto, passo a agulha por baixo dela novamente. Trago a laçada pra frente e desço o ponto baixo. Eita, que legal! Agora, foi de primeira. Viram como é que eu acertei? A posição ajuda bastante. Bom, fiz o primeiro ponto baixo. E agora, eu continuo tecendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou repetir essa carreira até atingir a altura que eu quero para o meu porta-joias. Neste aqui, neste, eu fiz o total de 20 carreiras de pontos baixos. Até aqui em cima. Então, eu vou fazer as 20 carreiras aqui e volto pra mostrar o próximo passo pra vocês. Vamos lá! Agora, o nosso porta-joias já está com 20 carreiras de pontos baixos. E, nesta altura, está medindo 7 centímetros nessa parte aqui. Agora, eu vou finalizar esta carreira de pontos baixos. Como finalizamos as carreiras anteriores. E vou fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo. Dessa forma, ó. Começo com a alcinha lá atrás, passo a agulha aqui pra frente, trago uma laçada e... Terço ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixo. Tomando cuidado pra não fazer esta carreira muito apertada. Porque ela só é pra dar um acabamento. E se eu apertar muito, eu corro risco de franzir essa parte aqui do trabalho. Mas é só pra deixar esse detalhezinho aqui, tá bom? Então, vou fazer esta carreira. Já volto mostrando o próximo passo. Olha como fica o nosso acabamento. Fica legal, né? Agora, eu já posso finalizar a carreira, ó. Já fiz aqui o último ponto baixíssimo. Aqui, eu também posso fazer aquele arremate que não deixa aparecer o final da carreira, ó. Corto o fio, puxo. Aí, eu venho aqui. Pego essas duas alcinhas, ó. Do segundo ponto baixíssimo. Passo essa ponta de fio lá pra trás. Agora, eu volto aqui, ó. Passo a agulha de trás pra frente. Pra passar no meio dessas duas alcinhas do último ponto. Aí, eu levo o fio pra trás novamente. E fico com esse acabamento. Pronto. Agora, nós vamos esconder a ponta do fio aqui do lado do avesso. E já podemos partir para o próximo passo, que é a tampa do nosso porta-joias. Vou esconder e já volto mostrando como é que a gente faz. Pronto. A primeira parte do nosso trabalho está concluída. Agora, vamos fazer a tampa. Para fazer a tampa, eu vou usar os mesmos procedimentos que eu usei pra fazer esse disco da base do nosso porta-joias. Então, aqui, eu já fiz a primeira carreira com 12 pontos baixos dentro do anel. Fui tecendo as carreiras com os aumentos regulares na sequência. E teci o total de 13 carreiras. Uma carreira a mais do que eu fiz nesse disco da base. Com 13 carreiras, eu tenho um total aqui na última carreira de 84 pontos baixos. Seis pontos a mais do que o disco da base. Porque tem que ficar maior pra poder cobrir aqui e ter espaço pra gente fazer aquelas carreiras pra completar a tampa. Depois de fazer as 13 carreiras com aumentos, eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos. Então, eu vou tecer ponto baixo em cima de ponto baixo sem aumento. Só tecendo os 84 pontos nesta última carreira aqui. Vamos lá. Pronto. Já tenho um total de 14 carreiras. Esta última carreira, só teci os 84 pontos baixos. Agora, eu vou finalizar a carreira. E já vou começar a tecer a segunda parte da tampa. Que é aquela parte que dá aquela descidinha aqui. Então, ó, eu estou com a alça lá atrás do trabalho. Eu vou pegar só a alça interna do ponto baixo, ó. Tá aqui, eu pego só essa alcinha. Aí, trago a laçada pra frente e teço um ponto baixo. E em todos os pontos, eu vou tecer um ponto baixo, pegando só na alça interna de cada ponto. Dessa forma. Vamos lá. Estou finalizando esta carreira. E o último ponto, a gente também tem que ter o cuidado de pegar só duas alcinhas e deixar essas duas alças aparentes. Que esse aqui é aquele ponto que a gente passa de um lado pro outro pra finalizar a carreira. Tá bom? Olha, fica assim. Agora, eu já posso finalizar a carreira. E a partir daqui, eu vou tecer mais três carreiras de pontos baixos. Agora, já pego as duas alças dos pontos, olha. Dessa forma. Vou tecer ponto baixo em cima de ponto baixo. Por mais três carreiras, antes de fazer o acabamento da tampa. Vamos lá. Olha como tá ficando. Tá ficando bonito. Já fiz aqui o total de quatro carreiras nesta parte aqui da tampa. Tá servindo direitinho, olha. Tá tampando o nosso porta-joias. Então, agora, eu vou fazer uma carreira de ponto caranguejo pra finalizar essa borda aqui da tampa. Então, aqui, ó. Eu só vou passar a agulha aqui, tá lá atrás, trago pra frente, teço um ponto baixo. O ponto caranguejo é o ponto que a gente desce o ponto baixo no sentido contrário. Então, ao invés de vir pra cá, eu volto pra cá, ó. Passo a agulha. Trago a laçada pra frente e teço o ponto baixo. E assim, eu vou seguir repetindo o ponto por todos os pontos baixos da carreira anterior. Um ponto caranguejo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos lá. Concluí a carreira, olha como fica. Depois do último ponto, a gente desce mais uma correntinha, corta o fio e esconde a ponta dentro dos pontos, dos primeiros pontos da carreira, tá bom? Aí não fica fio à mostra. Aqui, eu já me antecipei passando a agulha nesta primeira carreira aqui de pontos baixos, olha. Depois que a gente, essa primeira carreira que a gente pegou só a alça interna, eu passei aqui porque eu vou fazer uma carreira de ponto caranguejo nessa volta aqui em cima também. Então, eu vou usar aquele procedimento de esconder o fio aqui dentro dos pontos, olha. Então, passei, agora eu vou puxar a pontinha do fio, até deixar tudo escondidinho aqui dentro, olha. E já tenho o fio aqui pra eu poder usar. Então, aqui eu vou passar a agulha nessa alça que ficou aparente, a alça do ponto baixo que eu usei, só a alça interna, olha. Agora eu vou usar essa alça. Então, passo aqui uma laçadinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha pra facilitar o início da carreira. Volto no mesmo ponto e vou tecer um ponto baixo. E aqui também vou tecer ponto caranguejo. Então, eu venho neste ponto aqui. Trago a alça pra frente e teço o ponto caranguejo. E vou continuar tecendo todos os pontos usando só esta alça que ficou aparente dos pontos baixos desta carreira aqui. Olha, vai ficando assim. Vou fazer toda a carreira e já volto mostrando o resultado. Pronto, olha como fica a carreira de ponto caranguejo aqui em cima. E esta aqui é a base do nosso porta-joias. Tá pronto? E a partir daqui, você pode colocar aqueles enfeites que você quiser. Olha, aqui nesse eu vou pregar esta florzinha aqui em cima. Você pode estar costurando ou usando cola, tá bom? De acordo com o que você achar melhor. E podemos colocar as pérolas em volta, exatamente como fiz com esse daqui, olha. Essa aqui eu costurei as pérolazinhas aqui na volta dele com agulha de costura. Você pode usar agulha de costura. Eu sempre prefiro pregar com crochê. Eu fui fazendo uma carreira de pontos baixíssimos e pregando as pérolazinhas em volta. E nesse aqui também, vou repetir, tem essa armação aqui feita com garrafa pet para dar firmeza para o nosso porta-joias. Nesse aqui ainda não tem, olha. Ele está todo molinho, mas eu vou tratar de deixá-lo firme também, tá bom? Nesta videoaula eu queria ensinar para vocês esta base aqui, para todo mundo ter como fazer o porta-joias e depois usar o que vier na cabeça para poder enfeitar. Tá bom, gente? Eu espero ter atendido as expectativas de vocês. Se restou alguma dúvida, você pode estar me questionando nos comentários que eu vou responder com todo carinho e com toda certeza também. Tá bom? Eu vou dar esta videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês para uma próxima videoaula. E fique com um beijo. Alice Arteira. E até a próxima.